Olha, Anitta, como já esperado, passou aqui quebrando tudo, inclusive trouxe até a chuva pra dar uma lavada, né? Mas você pensa que a chuva deu uma baixada nos ânimos? Não, pelo contrário. Pelo contrário, Ju! Deu aquela refrescada, agora a galera tá pronta pra continuar. Pode pegar fogo. Agora essa animação toda vem lá do comecinho, vem lá da barra, não é isso? Isso, e a gente tá com esse diferencial esse ano, mostrar exatamente essa saída. E dessa vez foi Pamela Lutiola que encontrou a Anitta momentos antes de iniciar o percurso. E foi demais essa conversa, você acompanha agora. Anitta, depois de dois anos, qual é o sentimento de estar voltando a fazer o Carnaval de Salvador? Nossa, finalmente, né? Que delícia, acho que todo mundo sentiu falta, acho que tá bem mais cheio do que normalmente, né? Acho que por isso, e vai ser muito, eu tô já super feliz e vai ser incrível, uma saudade disso aqui, né? E um bloco sem cordas, né? Pro fulhão pipoca. Acabou virando uma tradição, eu comecei a fazer sem cordas e amei, achei bem democrático. E aí acabou ficando, amei, eu amo. Você começou a fazer o Carnaval lá em 2016, com o Bloco das Poderosas. De lá pra cá, tanta coisa boa já aconteceu na sua carreira. Você já tinha tudo isso em mente? Ah, menina, claro que não, é muito mais do que eu pudesse imaginar. Então, eu tô super feliz e acho que, mas acho que o mais importante é isso, é não deixar pra trás, sabe? As coisas que a gente ama. E aqui o Carnaval, aqui de Salvador, é uma coisa que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu vim. Então, sempre voltando pra cá, que eu sou muito feliz. Depois do Carnaval, quais são os planos? Ah, depois do Carnaval eu tenho um projeto pra filmar, aí depois sim, férias. Aí férias. Não preciso. Muito bom, vamos mandar uma mensagem aqui pro nosso telespectador. Bande folia, sua alegria no Carnaval, obrigada. Um beijo. Obrigada, Anitta, sucesso. Obrigada. Obrigada.